Olha, eu acho o Nuno um gato, na época da novela ele era mais gato ainda, mas a gente ficou muito amigo. O que eu falei para outra resposta que me perguntaram aqui, a gente falava da vida ou do outro, fazia confidências, trocava os problemas pessoais, mas nunca tivemos nada. Não sei, não rolou.